Para ajudar a combater os efeitos da Covid-19, o BNDES liberou 10 milhões de reais em empréstimo para desenvolvimento de um novo equipamento. O equipamento funciona como um pulmão extra que remove o sangue das veias, bombeia o líquido até um oxigenador e depois leva o material de volta para o corpo. Um ciclo que estabiliza a capacidade respiratória nos casos graves da Covid. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, enxergou na tecnologia mais uma opção para combater os efeitos da pandemia. Liberou 10 milhões de reais em financiamento para a produção dos equipamentos. O apoio do BNDES a esse equipamento inovador ocorre no âmbito do Programa Emergencial de Combate ao Coronavírus, criado pela instituição ainda em abril desse ano. O programa tem como objetivo ampliar a oferta de leitos dedicados à Covid-19, bem como o número de equipamentos, materiais e insumos críticos para o enfrentamento da pandemia. A empresa responsável disse que até dezembro deve disponibilizar 20 equipamentos e mais de 600 insumos descartáveis usados no procedimento, tanto para a rede pública de saúde quanto para a privada. Obrigado. Obrigado.